Música Olá, boa noite! Aqui é sempre com emoção, até o primeiro minuto, até o último. Tudo bem com vocês? Vocês acharam que eu não vinha, né? Ruim, hein? Seguinte, quem aqui nunca prometeu começar uma dieta, tipo, na segunda-feira? Eu sei, pra bafo caso, né? Pois bem, hoje é segunda-feira e eu te pergunto, você tá satisfeita com o seu corpo? Ou você tem um problema com você mesma, né? Hoje eu vou contar, assim, algumas histórias diferentes relacionadas ao corpo. Tem jornalista que até perdeu emprego por estar fora do peso. Como assim, Jimenez? A pessoa perdeu o emprego? Parece que tem, viu? O negócio tá ficando feio. Coloca aí. Hoje o assunto é corpo. E você de casa, está satisfeito com o seu? Muitas famosas sofrem com o vai e vem da balança. Aos 10 anos, descobri a bulimia e isso durou muitos anos da minha vida, acho que até os 20 anos, né? Durou uns 10 anos, assim. Já em outros casos, o ponteiro só desce, mas faz subir a porcentagem de pessoas que sofrem de anorexia. Só que ninguém chegou pra mim e perguntou, Isabel, você precisa de ajuda? Você precisa de alguma coisa? Não. Foram falando absurdos ou coisas horrorosas. A nutricionista Amanda Costa sentiu na pele a dor dessa doença. Eu cheguei a um nível em que eu não queria nem beber mais água, porque eu achei que isso me engordaria. Não no sentido calórico, mas estava pesando mais na balança. Levamos duas jovens para realizar um exame de bioimpedância. O resultado é surpreendente. Baseado no seu exame de bioimpedância, então a gente conseguiu constatar que você está num peso muito abaixo do esperado, pra sua altura. Fomos para as ruas investigar a venda dos remédios proibidos. Mas a altura localizada. E a ex-BBB, Janaína do Mar, fez tudo em busca do corpo perfeito. Eu já apliquei W, sabe, é uma droga de cavalo. O programa de hoje está surpreendente. Não saia daí. Segunda-feira, estamos aqui ao vivo e a gente vai falar sobre as diferenças de corpos, né? E o que as pessoas sentem e como elas reagem. Porque hoje em dia, o padrão está mudando, né? As pessoas se sentem bem do jeito que elas querem. Só que ainda existem pessoas que querem se encaixar no padrão que não serve pra elas. Não é assim mesmo. E aí fica difícil. Eu vou falar boa noite pra Suzy Camacho, que é psicóloga. E vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse assunto. É muito difícil a pessoa querer ser o que ela não é. Sem dúvida nenhuma. É um desgaste emocional, psicológico, físico, não é? Sem dúvida. E principalmente quando ela vai contra o seu biotipo. E aí fica com raiva da outra, porque a outra é o que você queria ser. Exatamente. Muito louco isso. E muito difícil. E precisa ser muito bem conduzido pra que isso não gere um transtorno, como a gente vai falar a respeito disso hoje. E não funciona. Não adianta você querer ser outra pessoa que não vai dar certo. Vai ser sempre feliz. É, não dá certo. Não tem como. Eu já tentei ser loira e fiquei careca. Não, não deu certo. Existi. Sim, dentro do teu biotipo você encontrou. Não rolou. Não foi dessa vez. Encontrou uma alternativa. Não foi dessa vez. Eu vou falar boa noite pra Michelle Sampaio. Tudo bem, Michelle? Tudo bem. Boa noite, Lu. Bem-vinda. Obrigada. 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 Você é jornalista. Sou jornalista. E estão me dizendo aqui que você teve um problema, que você chegou a perder emprego por uma situação que fugiu ao seu controle. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso. Eu fui dispensada da emissora agora no último mês de março desse ano. A gente vai falar sobre isso. Estava bem acima do peso um pouquinho. Ainda estou, né? Não, mas está bonita. Obrigada. Está bonita. Eu vou falar boa noite pra Maria Cláudia Cacau. Ela é youtuber. Tudo bem, Cacau? Boa noite. Tudo ótimo. Bem-vinda. Gostei. Gente, eu gostei da tua roupa. Você botou várias cores. Achei bem alegre. Você gostou? Gostei. É uma mistura, né? Invernal. Amo azul, minha cor preferida. Rosto, né? Cheguei com rosa. Não. Eu acho com azul. É azul. São tons de azul, uma paleta aqui de cores. Achei também bonita. Gostou? Obrigada. Você também está maravilhosa. Muito obrigada. Todas estamos maravilhosas. De branco, nós vamos começar na paz. E vou falar boa noite também para a Monique Cury, atriz. Tudo bem, Monique? Tudo. Você é amiga da minha mãe, é isso? Sou. Nós somos amigas há mais de 20 anos. A gente fez uma viagem numa época de ir para o Recife. Maravilhosa. A gente ficou amiga. Moramos perto, uma querida. Que bom. Muito obrigada. Mandar um beijo para minha mãe, que bom. É, beijão, Vera. Você teve um... Estão me dizendo que você teve um distúrbio alimentar, que você sofreu alguns, né? Bulimia. Sofri, sofri bastante. Eu morava no Rio, fiz bastante novela, comecei minha carreira aos 10 anos de idade. Muito magrinha, né? É, hoje eu estou no meu peso normal, né? É o meu biotipo, né? É o meu biotipo. Pequena, magra, fiz novela desde pequenininha. Comecei na Globo aos 10 anos de idade fazendo novela, sempre fazendo muita coisa. E aos 17 anos meus pais mudaram para Minas. E eu fui junto. Eu senti um vazio muito grande, abandonar a carreira, abandonar tudo. Os amigos, tudo, né? Tudo. Namorado que eu tinha na época, profissão. E, de repente, eu me vi como uma pessoa, assim, sem objetivo, sem nada para fazer. Comecei a comer, comer, comer. E aí comecei a engordar. E eu sempre tive essa escravidão do peso, essas coisas, até por causa da profissão, né? Que a gente sempre tem que estar bem, né? Tive essa ideia infeliz de... Tive uma ideia? Infeliz de vomitar. Falei, bom, se eu comer e vomitar, eu não vou engordar. Mero engano. O que aconteceu? Eu fiquei dos 17 aos 23 anos, eu sofri de bulimia. Você comia, ia lá e vomitava. É. Foram seis anos que eu fazia isso de propósito. Por exemplo, eu acordava, tomava meu café. Aí, aquele café não me satisfazia, eu falei, não vou comer mais. A partir do momento que você passa um pinguinho daquilo que você achava na sua cabeça que tinha que comer, você fala, bom, já comi mesmo, ferrou. Aí você come uma tonelada de comida. Consegue? Consegue. Eu cheguei a comer, você não vai acreditar, duas pizzas grandes, com uma Coca-Cola de um litro. Mas você comia para vomitar. Ah, entendi. É uma doença. Não, você come esperando. É muito sofrimento. Comia para ficar assim, até aqui. Porque quanto mais você come, mais fácil é de colocar para fora. Isso é loucura, isso. Não, é uma doença. Você conseguiu esconder isso da família? Consegui durante seis anos esconder isso da família. E aí a bulimia vem associada a várias outras coisas. Uso excessivo de relaxante, uso excessivo de diuréticos, exagero de atividade física. Eu ficava três, quatro horas. Como é que consegue fazer sem energia? Consegue. A doença é isso tudo. É uma compulsão. A pessoa tem uma compulsão. Se você não come, você não consegue malhar. Normalmente, a gente não conseguiria, mas dentro do quadro de compulsão, se consegue trabalhar o corpo, o metabolismo... Também não é que malha, ele deve malhar bem também, né? Não, mas tudo é excessivo. Tanto comer é excessivo, como o exercício físico é excessivo, dentro do transtorno. Existe como se fosse uma energia extra. O metabolismo, ele fica realmente super acelerado. É, mas uma coisa bem importante é que você não consegue vomitar tudo. Você fica alimentada. Esse que é o problema. Tanto que eu não era magra. Não, tanto que eu não era magra. É isso que é importante as pessoas saberem. Isso é uma loucura. As pessoas acham que vão vomitar e vão emagrecer e vão ficar magra. Não, é horrível isso. Não, é horrível. Foram seis anos do maior sofrimento da minha vida. E eu não procurei ajuda. Você não ficou magrinha? Não, não ficava magrinha. Não fiquei obesa, mas não fiquei magrinha. Não fiquei. E quando que você se tocou que você tinha um problema? Ah, desde o começo. Ah, você sempre soube? Sempre soube. Mas foi levando. Foi levando porque você não se controla mais. Você perde o controle. E isso prejudica a saúde em vários aspectos. Você prejudica o esmalte dos dentes. Você cria problemas sérios gástricos. Cai cabelo, né? Problema de cabelo eu não tive, não. Mas cai também. O mais importante é que eu não pedi ajuda. E isso é o que faz essa doença chegar até à morte, às vezes. Porque eu tenho um canal no YouTube, tanto que foi aí que a sua produção acho que viu, me chamou, O Jeito de Ser, por Monique Cury. Quando eu criei esse canal, foi para isso. Porque não é um canal de entrevista ou talk show, não era assim no intuito. É para eu poder me expor e convidar pessoas que possam também se expor para vários assuntos. Eu conversei no meu canal com a Cricka, Cristiana Oliveira, que teve anorexia e eu tive bulimia. E várias pessoas me procuraram. Para falar sobre isso. Para falar sobre isso. Que era um tabu hoje em dia, não mais. Sim, e a partir do momento que você se expõe, que a gente fala, as pessoas talvez uma ou outra. Que você ajude uma ou duas pessoas. Se sentem à vontade para falar, puxa, eu tenho, me ajuda. Porque a gente tem esse costume de jogar a ansiedade na comida, né? Então, ou comer mais ou não comer. Isso é uma coisa até normal da mulher, do homem. Eu, quando fico nervosa, às vezes eu como de raiva. Ou quando eu não consigo, quando eu às vezes estou muito nervosa, aí eu não consigo comer. Acontece. Exatamente, porque o primeiro prazer que o ser humano tem é no alimento. É o mamar do bebê. Então, está sempre associado o alimento a uma questão prazerosa. O anorexico, ele tem o contrário, que é diferente da bulimia. A bulimia é uma compulsão para se alimentar. Então, busca o prazer, a saciedade, através da alimentação. O anorexico é o contrário. Ele se sente em controle quando ele não come? Sim, com certeza. Eu consigo resistir. E é uma das características de quem tem transtorno alimentar. A questão de controlar alguma coisa que... A sua vida. Exato, porque, via de regra, a pessoa que tem o transtorno alimentar, ela quer controlar algo que está fora do controle dela. Que é tudo. Relacionamento, problemas de família. Exato, ninguém. Ninguém controla nada. Aí, a sensação que a pessoa tem é de que ela está conseguindo controlar, porque só depende dela. É isso, realmente, só depende dela. Mas o resto, continua não controlando. É, só que é um grande erro, porque ela começa a não se controlar. Por isso que vira uma compulsão. Ela não se controla mais, ela começa a ter desmorfofobia, ela se vê de uma maneira totalmente diferente do que os outros. Desmorfofobia. É, não sei. Se olha, você se sente ou gorda ou magra. Totalmente diferente. Você não se enxerga. Todo mundo fala, nossa, você está tão bem. Você está se enxergando ou muito cheinha, ou você começa a achar que você emagreceu além da conta. Quer dizer, começa a ter uma imagem que não é real. É muito louco isso. Michele. Oi, Lu. Eu achei você muito bonita. Você falou que você está acima do peso. Por quê? Você tinha... Você pode levantar? Não. Para a gente dar uma olhada em você? Maravilhosa. Muito bonita. Você... Estou segurando na cinta aqui também. Nossa, essa cinta aí... Essa cinta, né? Eu não consigo usar cinta um dia. Eu juro para vocês. Não sei como vocês conseguem. Coragem, amiga. Assim, por que você engordou? Foi isso? Eu engravidei, né? Eu passei 16 anos na emissora. É uma afiliada da Rede Globo, lá na região do Vale do Paraíba. E eu passei 14 anos à frente da bancada, que era o Jornal da Noite, aquele jornal entre as novelas. E aí eu tive a minha filhinha, hoje ela tem 3 anos, a Antonella, engravidei e engordei 24 quilos. Isso é das minhas, eu engordei 30. E aí... Daí para mais, viu? Depois não quis mais contar. Ficou com vergonha. Eu engordei 30, eu ganhei, viu? E aí o que aconteceu? Quando eu voltei da minha licença maternidade, eu voltei para a bancada e apresentei o jornal 2, 3 dias. E a minha chefia me chamou e disse, olha, Michelle, e a direção da emissora, achou que você está muito acima do peso ainda, e pediu para você retornar, voltar com o seu peso, antes da gravidez. Então, por conta disso, você vai ficar fora da bancada por uns meses, até você voltar esse peso, e depois que você voltar o peso, você volta para a bancada. E aí, os primeiros 40 dias, você está empolgada, motivada. A doutora daqui, acho que pode falar, ela é psicóloga, acho que fala melhor do que eu nisso, disso, né? Mas assim, você vai, você consegue, né? Você está motivada, depois aquilo começa a virar um tormento para você. Porque você tem evento, porque você tem encontro de família, porque você tinha uma outra rotina. Você estava dando de mamar? Eu amamentei por seis meses apenas, então, já não estava mais amamentando. E muita gente diz que ajuda muito também a perder peso. Muito mesmo. E o meu leite foi secando, eu não tinha mais leite, quando eu retornei ao trabalho. Então, assim, aí chega uma hora que você fala assim, puxa, eu não quero ficar estressada, brigar com o marido, com a filha, então eu vou seguir com a minha vida. E assim, os primeiros 40 dias, realmente, eram mais fáceis. E aí, eu ficava nessa luta, emagrecia, ia para o vídeo. Mas nesses dois últimos anos, meu, na emissora, eu só voltei para o jornal mesmo, para a bancada do jornal, uma única vez, nesses dois anos. E, de fato, você não vê uma apresentadora na bancada, não estou falando de repórter, mas você não vê uma apresentadora na bancada de jornal, gordinha, de cabelo branco, né? Não sei se alguém aqui se recordar, lembrar de alguém, na bancada você não vê. Às vezes, tem até um homem mais velho, mais maduro, do cabelo branco, mais gordinho, e uma bonitona do lado, magrinha. Difícil você ver hoje uma mulher na bancada de um jornal. Mas é difícil ver uma mulher de cabelo branco, não é mulher? Sim, sim, mas eu digo que gordinha... Cabelo branco é um preconceito que as mulheres têm. É, com certeza. O preconceito parte da gente, né? E eu estava disposta ao julgamento ali das pessoas, porque eu estava muito bem resolvida com isso e com o meu peso. Eu estava bem feliz, a minha filha, a minha maior felicidade do mundo. E, assim, há seis anos atrás, eu fiz uma formação de coaching e trabalhar com desenvolvimento humano. Fui trabalhar com isso por meio da comunicação. E aí, eu falei assim, poxa, tudo que eu aprendi, né? Eu comecei a focar nisso. Eu tenho que estar com a cabeça boa, porque a minha filha, né? Dependia de mim, depende. É uma criança, é um bebê. Eu estava vivenciando a maternidade aos 37 anos, que é um pouco mais tardio do que o normal. Então, eu precisava estar bem para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa. Você fez um post de zabáfulo? Eu fiz um post. Na verdade, não foi um post de zabáfulo. O que foi esse post? Eu não gostaria de ter saído da emissora, que eu digo dessa maneira, sem poder falar para as pessoas, olha, gente, a minha história está acabando aqui. E, muito menos, sem ter conseguido voltar ali para a bancada do jornal e dizer, olha, gente, estou saindo. O meu único espaço, qual o meu único espaço que eu tinha depois de ter me despedido dos meus colegas na emissora? Era a minha rede social. Então, eu fui lá na minha rede social. Depois, o meu dia de desligamento da emissora foi muito tumultuado, muita gente me mandando mensagem. Muitos anos na emissora. E, assim, é diferente, Lu. Vocês trabalham na capital, né? Então, você... Ah, nossa, a Luciana Gimenez, gente, está passando. Eu sou apresentadora do interior. Eu vou no mercado, eles me encontram no mercado. Eu vou no posto de gasolina. Mas eu digo assim, é algo... É muito mais de casa. Sabe aquela coisa que é muito mais próxima? Não é, nossa, eu não sou uma celebridade. É, cidade pequena. Não sou uma celebridade, como você... É, mas eu vou também no mercado, eu, hein? Sim. Mas as pessoas vêm com outro olhar, assim, sabe da sua vida, enfim, ali, um pouco mais próximo, uma coisa de quintal de casa. É cidade pequena. Sim, e era o único jeito de eu me comunicar com aquelas pessoas. Entendi. Era a cobertura da emissora, 46 cidades, 2 milhões de pessoas. Então, eu falei, o meu post vai atingir algumas pessoas que gostam de mim, que me seguem. Mas você acha que você foi dispensado pelo... Falaram isso? Sim, na verdade, eu nunca, em nenhum momento, voltei ao peso. O meu peso, que foi o pedido deles, né? Volte ao peso antes da gravidez. Eu nunca consegui. Porque eles te contrataram daquela forma que eles achavam que... Não, eu fui contratada jovem. Eu fui contratada uma mocinha. 16 anos. Fiquei 16 anos na emissora, eu tinha 22, 23 anos. Eu era muito jovem, eu cresci na emissora. Eu amadureci lá, eu me tornei mãe lá. As pessoas acompanharam o meu crescimento e o meu amadurecimento lá dentro, sabe? Então, esses dois anos, o tempo todo, era dito pra mim. Michelle, você precisa emagrecer. E aí, tinha a questão da emissora falar isso pra mim, né? Que era algo que vinha da direção. E também, a minha mãe era uma que falava, Ai, filha, emagrece. Eu falava, ai, mãe, eu tento. Aí, vai 30 dias. Daí, quando você vê se já tá de mau humor, você fala, não, deixa pra lá. Ainda mais quando tem a pressão, né? Quando você tá sofrendo a pressão, não é fácil. Mas você tem certeza que foi por causa disso? Tenho, porque foi dito o tempo todo, né? Todas as conversas que eu fui até a sala da minha chefia foi pra comunicar que a direção da emissora queria que eu emagrecesse. Tanto é que eu fiquei fora da bancada. Dois anos. Não foi assim, eu sumi da bancada uma semana e fui demitida. Não, eu passei dois anos fora da bancada. E as pessoas falavam pra mim, cadê você no jornal? Não tô te vendo mais no jornal. Falei, gente, eu tô fora do jornal porque eu tô acima do peso. E eu nunca menti pras pessoas. Então, não era um segredo ou não podia contar. E depois, desse post que repercutiu, foi uma repercussão muito grande, acho que as pessoas nos dias de hoje, né? Tomaram as dores. Porque, assim, eu não dependo do meu peso pra mostrar a minha capacidade ali. Então, eu falo isso. O meu marido, quando jovem, era jogador de futebol. Se ele tivesse gordinho, pesado, ele não ia render o quanto deveria. Mas no meu caso, não. No meu caso, assim, muito pelo contrário. Quando a gente se torna mãe, a gente parece que fica mais inteligente, mais forte, mais tudo, né? Topa tudo. É verdade. Então, eu acho que eu tinha muito mais a agregar do que ali a diminuir algo ali. Você se sente bem hoje? Eu me sinto super bem. E nesses dois anos que eu fiquei na emissora, eu brincava com essa questão. Porque é o que eu falei, que eu acho que a psicóloga tá aqui, ela é boa pra falar disso, né, Suzy? Porque a cabeça, quando você tá com a cabeça bem resolvida, não tem nada que te abalhe. Mas você parece que tá tão bem. Eu costumo falar de verdade que eu acho, Lu, que quem perdeu a oportunidade foi a emissora. De inovar, né? De inovar, de ter uma apresentadora mais gordinha na bancada, né? É isso aí. Eu acho que eles que perderam, eu tô muito bem. Tô seguindo a minha vida com mais leveza. Tá aqui o seu post, ó. Me desculpem o textão, mas estou aqui pra dividir uma notícia com vocês. A partir de hoje, eu faço mais parte do quadro de jornalistas da Tananá, afiliada da Tananá, no Vale do Paraíba. Foram 16 anos de trabalho na TV, mas hoje encerra esse ciclo. A opção de desligamento foi da emissora. Como muitos sabem, me acompanho há dois anos, entrei numa briga com a balança, depois de terem engordado muito na gravidez. Isso daí, eu vou contando a história, que eu não consegui e que chegou... Mas você tá com o rostinho muito bem resolvido, assim, tá bonito, tá... Tô gordinha, eu sei que eu tô. Eu acho que eu funcionava melhor na pressão, que depois que eu saí da emissora, eu já engordei uns três quilos. Não me incomoda hoje, também porque meu marido engordou junto comigo. Te incomoda ele ter engordado? Não, eu tô brincando, mas eu tô muito bem resolvida. Mas eu não tô brincando, te incomoda ele ter engordado? Não, nem um pouco, imagina. Não, porque também tem isso, né? Não, geralmente a sociedade é muito mais flexível com relação ao masculino, em tudo. Sim, eu perguntei pra ela. Não, mas o que ela fala é o real. Via de regra, nós mulheres aceitamos muito melhor a transformação do corpo dos nossos companheiros e parceiros do que eles com relação às mulheres em geral. Eu falo pro meu marido, se ele engordar, eu não gosto, não. Tá vendo? Aí a outra é honesta. Eu aviso, careca eu não me incomodo, mas gordo, não. Você não curte? Não, eu não curto. Eu me cuido a beça, malho pra caramba. Eu tô sempre bonitinha pra ele, eu quero ele bonitinho pra mim. Acho que é uma via de... Mas isso não faria com que você rompesse o relacionamento. Ah, não, mas eu ia olhar aquela pesquisão. Ah, isso aí que eu ia chegar. Eu ia olhar e ia falar, poxa, não. Aí é uma questão que a gente... O combinado deles, né? Exatamente. O que eu acho é o seguinte. O pessoal tem que estar feliz. Na minha opinião, o que acontece é o seguinte. O parceiro e a parceira, eles têm que estar bem. Tem que ter esse combinado de que estão se sentindo completos, estão se sentindo bem, felizes e aceitam as suas diferenças e os seus defeitos, porque isso faz parte. O envelhecer, o nós modificarmos o nosso corpo, isso ninguém muda, não é? Então, a gente tem que aceitar... Mas o que eu tô falando é a questão do cuidado, né? Não, perfeito. A pessoa se cuidar. Eu gosto de ver o meu marido se cuidando e eu também. Você motiva o e ele também. A motivação dos dois um para o outro. É uma motivação. Então, você tava falando logo a princípio sobre a questão de que é muito mais fácil engordar nos primeiros dias. Sem dúvida, o metabolismo, ele tem uma facilidade... Emagrecer logo a princípio. Os 30 primeiros dias de qualquer tipo de dieta é muito mais simples, não é? Além da motivação, o organismo, ele consegue reagir melhor. Depois, ele já entra num outro processo. Isso pra todos nós, não é? Então, e aí é que vem a dificuldade e é o efeito sanfona. Porque depois de algum tempo, a pessoa relaxa e aí começa a ter os transtornos de compulsão. Enfim, onde nós queremos chegar com tudo isso? O importante é como a gente vai se sentir. Por quê? Nós temos um biotipo, isso serve pra todos que estão nos ouvindo. Temos que respeitar esse biotipo. Quando eu digo respeitar, não é simplesmente você relaxar com a tua saúde, ok? Mas saber que você tem um limite orgânico que faz com que você vá até um determinado ponto. Olha, aqui eu tenho três mulheres bonitas e diferentes, né? Mas as três sofreram, a Monique, a Cacau e a Michele, sofreram uma pressão talvez velada, mas da televisão, né? Porque as três trabalham com televisão, as três têm uma imagem. Eu vou perguntar pra Monique. Monique, você, quando você estava super magra, você, em relação ao seu trabalho, piorou ou melhorou? Tipo assim, você sentiu que... Eu nunca fiquei super magra. O meu peso é esse. Eu sou magrinha porque é o meu biotipo. Eu ali naquele momento estava muito mal emocionalmente, por isso que eu engordei demais. Eu me sinto bem, eu tenho isso até hoje. Eu me curei, na verdade, eu me curei por uma grande sorte, depois de seis anos sofrendo. Eu soube que o Manuel Carlos ia escrever uma novela, era felicidade na época. Consegui ligar pro Maneco, ele me deu um teste, eu passei no teste e voltei pro Rio pra fazer. Aí você ficou feliz. Fiquei feliz, aquela coisa foi me completando aos poucos, aí foi... Aquela carência foi sendo suprida e eu consegui me curar. Que bom. Sem tratamento, sem ninguém saber. Muito tempo depois, minha mãe foi saber e aí... A felicidade te curou. Eu ficava no banheiro, ligava o chuveiro o dia inteiro, tomava não sei quantos banhos por dia. Era a água do chuveiro. Como é que faz pra quando você sair pra um restaurante? Ela vomitar no restaurante? Não, saia, eu queria... Acabava de comer, a gente foi embora, tô passando mal, tô com dor de cabeça, tô... Era o sofrimento, não desejo pra ninguém. Eu vomitava no Big Brother. Você vomitava também? Eu sofri dez anos de bulimia, dos dez aos vinte anos. E é mais difícil se detectar o transtorno de bulimia do que o de anorexia. O de bulimia fica mascarado. Porque anorexia você vê a pessoa defiando. Não, e outra coisa, a pessoa não come. Na bulimia, você vê uma pessoa comendo. É compulsão alimentar. Ela come, né? É o bom cara, né? Então você não percebe enquanto familiar. Quando vai perceber, a coisa já tá muito grave. Por isso que o teu programa hoje tá sendo muito importante, porque tá dando um alerta a uma série de outras pessoas que estão passando por essa situação e familiares que muitas vezes não percebem essas idas imediatas ao banheiro. É a característica do bulímico. Ele acaba de comer, fique atento, seu filho e tal. Dá pra dar uma desculpa, né? Dá pra inventar desculpa. Ele sempre tem uma desculpa pra ir ao banheiro, porque ele vai provocar o vômito imediatamente após ele ingerir. Normalmente, se faz um barulho no banheiro pra não ouvir. Pra tampar. O chuveiro, alguma coisa. Isso, a água fica correndo, não é? Laxantes. Vive com laxantes. Diuréticos. Vive tomando diuréticos. Tudo pra ter o controle de emagrecer. Então, é um transtorno mais difícil de ser detectado do que o anorexio. Porque aquela pessoa que sofre de anorexia, ela realmente não come. A gente consegue ver. Ela tem uma... Ela repele o alimento. A gente vê que ela fica muito magrinha, né? Com certeza. Cacau, você falou que você sofreu de bulimia. Como é que começou isso? Então, olha que curioso. Eu era criança, eu tinha 10 anos. Peraí, que eu acho que tem um... Tem um vídeo, né? Eu vou mostrar. A Cacau, como ela tá falando, ela abriu o coração. Ela falou dessa luta contra a balança e principalmente sobre o arrependimento que teve por conta desses exageros que ela vai falar aqui pra gente. Coloca aí e ela vai me contar direitinho. Luciana Gimenez, a Cacau participou do BBB16 e foi vítima de preconceito por estar fora dos padrões de beleza que a sociedade impõe. Cacau, muito obrigada por estar aqui, por falar, né? Sobre esse assunto conosco. Me conta uma coisa. Na infância, você já tinha problemas com peso? Desde a infância. Desde a infância. Desde a infância, assim, meu biotipo sempre foi esse. Sempre foi aquela criança gordinha mesmo. E, enfim, passei por bullying, várias coisas assim, vários desafios. E uma cobrança que vinha, inclusive, de dentro da minha casa, né? E, então, nessa fase, Cacau, você enfrentou a bulimia? Sim, aos 10 anos. Aos 10 anos? Eu descobri a bulimia e isso durou muitos anos da minha vida. Acho que até uns 20 anos, né? Durou uns 10 anos, assim. Você entrou no BBB e foi vítima de preconceito, né? Lá dentro, não sei, mas quando saiu? Fora da casa, quando eu saí, eu acho que foi o maior boom pra mim. Porque, até então, eu era uma menina de 19 anos que estava vivendo um sonho da vida, querendo aproveitar a oportunidade ao máximo e colocava o meu biquininho mesmo. Eu tinha 80 quilos na época, tinha 19 anos. E, sabe, eu aproveitei ao máximo. Mas, quando eu saí, sabe, parece que o meu conto de fadas, assim, quebrou. Por quê? Conta pra quem tá em casa, você, né, nas redes sociais, você foi insultada, foi vítima de preconceito. O que as pessoas diziam? Nossa, falavam, né, me atacavam completamente pela minha aparência física, né? Pela... Existe claramente uma forma de julgamento excessivo pela imagem, que vai pela imagem. E isso afetou de uma forma psicológica da Cacau, que você, na verdade, passou a fazer dieta, fez duas cirurgias, né, fez duas lipoaspirações em seis meses. Você acabou aceitando. Você falou, gente, não, realmente preciso mudar. Já afetou isso de uma forma? Sim, afeta, não tem como. E aí, depois de passar por duas lipoaspirações, porque logo quando eu fiz a primeira, recebi muitos elogios à minha aparência, mas as compulsões continuaram, porque é uma mudança estética de fora pra dentro, e a real mudança, ela acontece de dentro pra fora. Eu te afirmo com todas as letras, com toda a verdade que existe no meu corpo, na minha história, que foi a fase mais infeliz da minha vida. Você pesava quanto nessa fase? Então, quando eu saí do Big Brother, eu tava em torno de 80 quilos, daí eu fiz a lipo, e o meu peso mínimo foi 68 quilos, que não durou muito. Hoje, depois das duas lipos, eu peso 90 quilos. Certo. Inclusive, tem um vídeo, né, que você tem um canal, um canal, inclusive, tem milhares de pessoas inscritas que te seguem. Nesse canal, você se emociona, né, você pede desculpas ao seu corpo. Conta pra quem tá em casa, por que que você pediu desculpas a você mesma? Ai, porque assim, a gente passa a vida sendo ensinada a odiar o nosso instrumento, né? O nosso corpo, que é a nossa morada, que conta a nossa história, conta tudo que a gente viveu. Não é seu corpo que tá errado. Acredita nisso. Não é o seu corpo que tá errado. É o que o mundo te disse que te convenceu disso. E pra mudar isso, você tem que mudar isso aqui, ó. Cada corpo é um corpo, é uma genética diferente, não se compare, sabe? Eu acho que o mais importante é você assumir as suas características, se identificar como uma pessoa única e com uma história, com um contexto único, e buscar amar o que você tem e o que você é. Isso é um processo, não é todo dia que vai acontecer. É normal e tá tudo bem, sabe? Cacau, eu te vi ali num vídeo sofrendo, né, chorando. A gente viu que você tava perturbada. Faz um ano que eu postei esse vídeo no meu canal, foi um desabafo, e que foi revolucionário na minha vida. Quanto você tava pesando ali? No vídeo, 95 quilos. E hoje? 84. Tá bonita. E sabe que eu não fiz muita gente... Aí as pessoas percebem, né, que eu compartilho tudo isso nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu posto legenda compartilhando como eu estou. Não importa pra gente ver você, tá tão bonita. Ah, eu tô linda, né? Eu achei. Muito obrigada. Eu achei linda. Eu achei linda. Gostei da roupa, gostei da combinação. Achei, achei. E assim, aí muita gente pergunta, nossa, como é que você emagreceu? Porque eu emagreci, né? E foi intuitivo. Desde fevereiro eu parei de comer carne animal. A única coisa que eu quis, né? Porque é uma coisa que eu tinha vontade. Não faço dieta, porque não funciona comigo. Eu descobri isso, sentindo na pele, que restrição pra mim gera compulsão alimentar. E intuitivamente as coisas foram acontecendo. Quando eu passei a querer me amar e me aceitar, hoje eu quero me cuidar. Quando a gente fala de aceitação em alta mão, as pessoas acham que a gente tá vendendo um discurso de Ai, não se ame, não se cuida. E é o contrário. Quando a gente... Como que a gente cuida daquilo que a gente não ama? Com a gente é assim também. Então hoje eu faço escolhas mais intuitivas na hora da minha alimentação também. É isso que eu queria te perguntar. Se a hora de manhã, por exemplo, hoje eu comi um pãozinho que tava uma delícia, um coalhado. Nossa, eu pedi, eu quero aquele pãozinho gordo. Com miolo. Mas hoje eu queria, eu tinha direito. Hoje a minha cozinha ainda mandou. Mas tipo, não dá pra comer todos os dias um pãozinho com um monte de coalhada, depois na geleia e aí não dá. E também... E sim, é um pensamento de você conhece o seu corpo, você se conhece, é sua mente, você gosta do seu corpo como é. E tá tudo certo. De vez em quando ok, mas não dá sempre. Sim, tipo, eu gosto de comer tudo, gosto de comer doce. Ah, eu também. Ah, gente, eu acho que é você se entender e saber o que o seu corpo pede naquele momento. Tem momentos que você vai, sabe, se presentear com doce e tá tudo certo. Eu tô com chocolate todo dia, não consigo ficar sem não. Aí não dá, aí não dá pra viver sem chocolate. Para. Dá mau humor, né? Ah, eu acho triste. O citocina. Você fez duas lips, é isso? Isso. Você se arrepende? Então, eu acho que se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui hoje bem, do jeito que eu tô, sabe? Você era bem novinha quando você saiu do reality. Era muito nova. Inclusive, eu falei com minha mãe hoje, olha que loucura. Porque essa segunda eu fiz segredo total, ninguém soube. Mas você se lipa onde? Eu revelei nesse vídeo. Ah, fiz no braço, que o braço é aquela coisa que a gente tem aquele probleminha, né? A mulher principalmente. E o braço lipo é uma coisa que eu não indico, tá, colegas? Por quê? Porque braço é mais músculo do que gordura. É difícil diminuir o tamanho do braço. Por mais que a gente tenha esse complexo com o braço, a gente que é mulher, mas braço não... Amiga, não vai. E é uma parte que tem muito sangue, sabe? Fica muito roxo. Dói, é a parte que mais dói. Mas, assim, se você... Mas diminuiu o braço? Não. Nada. Biotipo, né? Biotipo, exato. Os ossos são mais largos, você observa. Então, até a questão do peso... Tem o bracinho grosso. Tem a ver com a questão dos ossos, que são largos. Eu não... Desculpa. Eu não usava roupa de... Eu já até falei no programa que eu vim aqui. De alcinha, sabe? Eu só usava cobrindo. Eu tô usando aqui porque tá frio hoje. E usa? Muito. Hoje eu uso, não tô nem aí. Eu amo. Como? Tem namorado? Não. Tinha antes, assim, terminou por conta? Ah, eu já tive, mas hoje não tenho não, tô solteira. Você, com certeza, não reclamou nada, né? Ah, não. Pelo amor de Deus. Isso aí, isso que a gente fala, não reclama nada. O problema é a gente com a gente mesmo. É isso. Exatamente. Eu acho que esse problema de insegurança que a gente tem... Eu acho que o grande problema é a gente ser educada desde criança, principalmente a menina, a mulher, que o corpo, que a aparência física é uma moeda de troca. Daí a gente vai assim, eu só vou conseguir um namorado se eu tiver aquele corpo, se eu for daquele jeito. Eu só vou conseguir alcançar lugares que eu quero estar se eu tiver aquele corpo. E tá errado ensinar e educar as crianças assim. Tem gente que gosta de gordinha, tem gente que gosta de magrinha, tem gente que gosta de altinha. Qual que é o corpo? E termina que é uma pressão, é uma coisa imposta e não uma coisa que é intuitiva. Vou me cuidar porque quero me sentir bem com o meu corpo e assim... E a sua vida seguiu o curso da sua genética. Você alguma vez ouviu que se você não emagrecesse, você não ia ter namorado? Oxe, muito? Que eu não ia... Até hoje. E é verdade. Ah, para. O quê? Ela falou aqui, por exemplo, do marido. Eu não quero o meu marido gordinho. A maioria das pessoas acredita num padrão e a gente não... Não, mas peraí, mas ela já casou com ele assim, né? Mas a gente pode falar que o padrão está mudando, mas a gente não pode ser hipócrita e dizer que a maioria das pessoas... Que isso não é um consenso, que um padrão não existe. Existe. Mas eu penso muito... Isso que você falou. O meu marido me conheceu de um jeito e eu conheci do meu... A gente se apaixonou de uma maneira. Aí passa 10, 15 anos, a pessoa se transforma completamente... E não é que ele ficou doente, que aí é outra coisa. Não, sim. Para de se cuidar. 10, 15 anos passou e você quer que você continue apaixonada, amando por uma outra pessoa? Não, eu me apaixonei por aquela pessoa que se cuidava. Que se cuidava, é importante isso. Eu recebi durante as postagens, relatos de muitas mulheres falando do preconceito que elas enfrentam no trabalho. Eu recebi caixa de supermercado, boconista de padaria, que me relatava, Michelle, você não sabe o bem que você fez para a gente. O meu gerente não me cobra para emagrecer mais. O gerente cobrando a mulher para emagrecer? Algo, assim, a cobrança no trabalho. E assim, eu fui numa palestra, dar uma palestra para um grupo de mulheres plus size e o relato delas era emocionante. Mulheres que o marido largou falando esteticamente, a gente não combina, você é gorda, você é horrorosa. E mulheres que mãe, que tia, que alguém fala, você não vai arrumar homem, você não é ninguém, você é feia, você é horrorosa, olha o seu corpo, você é imensa. Então, assim... A Cacau ou a Vista não era criança, né? Ah, é. Até hoje, nas redes sociais, eu recebo esse tipo de mensagem. E não sou só eu... Até uma rede social... Mas preconceito existe muito e a gente tem que entender... Entender que isso existe para começar a olhar com mais empatia para a outra, principalmente nós mulheres. Normalmente, a pessoa que te xinga na rede social, você vai lá dar uma olhadinha na cara dela que você não fala nada. Não, porque o que me xinga, aí eu vou lá dar uma olhada e falar, entendi. Normalmente, é uma pessoa mal amada. Nunca é uma pessoa legal que está feliz com si e vai criticar o outro porque, né? Com certeza. Quer xingar alguém. Eu vou lá e elogio. Quem está feliz, quem tem o que fazer, eu não faço isso. Quando eu não estou muito com paciência, eu bloqueio. Eu bloqueio, sim. Eu mando um elogio, a pessoa faz um exame de consciência e tem muitas que falam assim, cara, me desculpa, sério, você tinha razão nisso. E, às vezes, você transforma ali o pensamento da pessoa. Aí eu só bloqueio, né? Gente, é... É muito grossa mesmo. E você, então, viu muita gente sofrendo com isso? Sim, porque as pessoas... Lá na região, eu tenho uma história com as pessoas, que é da região que eu cobria, né? Então, as pessoas me mandavam relatos. Eu tenho inúmeros relatos de pessoas falando isso, de preconceito que sofreram, né? Principalmente mulheres hoje que se valorizam, né? Hoje tem autoestima, que são mulheres que conseguiram ressignificar essa questão do peso, de estar acima do peso. Hoje a gente chama de mulheres plus size, né? Eu brincava, falava, nossa, eu podia ser uma apresentadora plus size? A primeira do Brasil sentada aqui. Não, é perfeito, porque hoje em dia tem tudo. Tem até manequim gordinho, tem modelo gordinho, tem capa de revista gordinha, tem atriz gordinha. Tem tudo, todo mundo é tudo. É que, assim, acho que nos dias de hoje, a gente fala em diversidade e as pessoas não toleram mais a falsa diversidade, né? Quando a gente fala da falsa diversidade, é a da televisão. A televisão coloca a negra apresentando, coloca, mas ela é magra, sarada, linda, com sorriso maravilhoso. Braços europeus. Sim, e aí coloca a mulher, a mulher é linda, maravilhosa. Enfim, quando eu tô falando, eu tô falando pra vocês, Lu, de jornalismo. Ah tá, porque é forte. De jornalismo, porque quando a gente fala em novela, tem o gordinho, tem o magrinho, eu tô falando, no jornalismo, você não vê se alguém, de fato, lembrar de alguma apresentadora um pouquinho mais cheinha, sentada na bancada. O que será? Pelo preconceito, pelos padrões, né? Os padrões instituídos da televisão ainda estão muito enraizados na sociedade. Louco isso, né? E se você for ver, por que que na internet você vê uma gordinha com 300 mil seguidores fazendo sucesso? Porque a gente tá dando voz, mostrando essa questão da diversidade. O quanto é importante você ser diferente do outro, você pensar diferente do outro. Eu tenho que apenas respeitar, né? E não ficar só na questão da imagem. Porque hoje se vive muito essa questão da imagem como sendo fundamental no ser humano. Então, você tem que parecer. Mas o que você é, não é devidamente valorizado. É que é o certo também, né? Não, temos que ser sempre o meio termo, que é aquilo que a gente tava dizendo. Você vai tentar, dentro do teu padrão, ser o melhor que você puder, não é? Então, cuidar da tua saúde, cuidar do teu bem-estar, trabalhar na cabeça das crianças, porque tudo começa lá atrás. É verdade. Porque todos os transtornos que a gente tem da questão alimentar, todos começam na infância e na adolescência, ok? Então, é saber trabalhar isso com o seu filho. Falar sobre o que ele tem de bom, que não é só a aparência. Então, quando a gente fala assim, ai, você é tão lindinho, ok, você é lindinho. Olha, você foi tão comportado. Olha, você se saiu tão bem. Você foi tão gentil com tal pessoa. Então, isso vai fazer com que ele comece a aprender que o maior valor que ele tem é o interno. O caráter também, né? Exato. Então, falar isso, né? O elogio que a gente faz esteticamente... Não, a beleza só. É a beleza de comportamento. Muito bem. Nós vamos conhecer a história da Amanda Costa. Ela chegou a pesar 29 quilos. E hoje, ela é nutricionista. 29 quilos, gente. Exato. Coloca aí. Luciana Gimenez, a Amanda Costa é nutricionista, mas chegou a pesar 29 quilos por conta da anorexia. Amanda, eu gostaria que você contasse pra gente como é que começou essa difícil fase na sua vida. Olha, eu tinha 15 anos, né? Quando eu tive o auge ali, o início da doença. E durante essa fase da adolescência, né? O meu grupo era um grupo de meninas magras, né? E eu queria muito participar, pertencer a esse grupo nesse formato. Sim. Eu praticava bastante esporte. Então, eu tinha a perna um pouco mais desenvolvida, mais forte. E as meninas eram mais esguias. E eu queria muito parecer com as meninas. Então, meu sonho era ter a perna fina. Fina. Você queria seguir aquele modelo. Sim, sim, sim. E aí, eu percebi que daria pra eu fazer isso se eu tivesse que emagrecer. Falei, ah, acho que dá pra emagrecer e ficar com a perna fina. Então, eu comecei a restringir algumas coisas. Então, parei de comer mais pães. Nessa época da adolescência, eu tava, assim, com bastante fome. Acho que é muito comum, claro. A gente tá se desenvolvendo, então... Uma fase que a gente quer comer mais, né? E aí, eu cheguei numa fase, ainda na época escolar, que eu ia pra escola, saía de casa às seis horas da manhã, voltava às treze e eu não comia nada até às quatorze horas da tarde. Quando a família e você, né? Quando vocês perceberam que havia um problema, que você estava doente? Bom, eu já tinha perdido bastante peso. Aos quinze, eu tinha uns cinquenta e dois. Eu cheguei a pesar aos quarenta e dois, quando todo mundo já começou a olhar, falou, nossa, Amanda, você tá muito magra. Até que você chegou a ser internada, né? Como é que se deu esse processo? Eu cheguei a um nível em que eu não queria nem beber mais água, porque eu achei que isso me engordaria, não no sentido calórico, mas tava pesando mais na balança. E aí, eu fui internada pra cuidar do rim. E lá, eu também nem queria tomar o remédio pra cuidar do rim, porque eu achava que o remédio ia me engordar. E quando você se olhava no espelho, você gostava da imagem que via? Você até relatou, antes de nós começávamos a gravar, que você gostava de ver os ossos, né? Aparecendo, as costelas. Como é que se dava esse... Como é que... O que que você via no espelho? Eu sabia que eu estava magra, mas eu queria cada vez mais aquilo pra mim, né? De ver os ossos aparentes, os ossos aqui nessa parte da cintura. Eu achava aquilo bonito. E eu achava que aquilo tinha que ser cada vez mais, mais, mais. Eu tava tão magra que eu não tinha bumbum mais. Então, assim, eu não podia ficar muito tempo sentada, porque a minha mãe ficava. Eu tô aqui com a Amanda. Tudo bem, Amanda? Oi, Lu. Boa noite, tudo bem? Amanda, vou ser bem sincera. Eu tava vendo as suas fotos aqui agora, que apareceu, e eu fiquei chocada. Você tava um... Assim, só um esqueleto. Total. E naquelas fotos, eu ainda tava pesando uns 36, eu cheguei aos 29. Então, eu fiquei muito mais magra. E o meu filho, de 8 anos, pesa 30 quilos. Exato. Eu tava usando roupa tamanho 10. Nessa época, no auge da doença. Você não comia nada? Eu fazia um esforço tremendo pra não comer. Como é que começou? Por que começou a fazer isso? Na verdade, eu, aos 14, pros 15 anos, eu tinha uma ideia, assim, de que eu precisava pertencer ao meu grupinho de abrigas. O grupinho eram as magrinhas. Elas eram magrinhas. Eu não era gorda, nunca fui gorda. Não. Mas, eu fazia, praticava bastante handball. Então, eu tinha a perna um pouco mais torneada. E as minhas amigas falavam, nossa, a perna é grossa e tal. E eu achava aquilo como gordo, né? Eu falava, gente, não sou gorda, né? Mas, na minha cabeça, eu tava gorda. E aí, eu também tive várias perdas familiares, pai, avô. E eu passei por um momento emocional difícil. Eu queria me enquadrar naquilo. Preciso ter o controle de alguma coisa. Eu fui em controle do peso. Você falou, agora eu vou emagrecer. Ai, eu tava no segundo ano, pro terceiro, e eu comecei, falei, ah, vou emagrecer. Aí eu parei de comer algumas coisas. Pão. Pães. Coisas que eu acreditava que eram engordativas. Diminuí bastante carboidratos. Até aí, ok. Começava a fazer bastante pesquisas. E aí, fazendo muito exercício. E tem um outro detalhe, assim, que sempre me vem à memória. Quando eu tava numa fila do pediatra com a minha mãe. Tinha dez anos. Nove pra dez. E uma amiga da minha mãe comentou que eu tava barrigudinha. E aí, aquilo ficou na minha cabeça de um jeito que... Olha. Eu não esqueci. Tinha dez anos. Dez anos. Então, foram várias pecinhas, né? Eu fui associando isso a uma questão de me ver gorda. E que queria emagrecer sem a menor necessidade. Então, eu fui perdendo peso. Minha mãe, no começo, achou que era uma coisa mais normal. Ah, ela deve estar crescendo, né? Claro. E depois, daqui a pouco, eu fugi do controle. Quando eu vi, eu já tava com 20 quilos a menos. E você fazia muito exercício? Fazia. Depois, eu fui vetada de praticar exercícios na escola. Porque eu não podia mais perder peso. E aí, eu fazia em casa. Eu fazia cerca de 600 abdominais antes de dormir todos os dias. Era um ritual. O anorexico, ele tem esse... Tem até um filme, né? O Mínimo para Viver, se chama. Ah, verdade. Que conta histórias de uma... Na verdade, uma reabilitação, né? De várias histórias. Vale muito assistir para ver essa realidade assim. Que a gente, às vezes, não acredita. Mas é muito mais comum. E tá muito mais perto do que a gente imagina. Sem dúvida. A gente colocou a foto ali. Você se pesava todo dia? Tinha aquela coisa de pesar de amanhecer? Todos os dias. De xixi, agora vou me pesar? Não, eu não tinha balança em casa. Então, eu ia... A sua mãe tirou? Sim, eu ia até a farmácia me pesar. Escondida, mas eu ia todos os dias. E aí, numa outra época, quando eu já estava entrando em tratamento, eu tinha que me pesar todos os dias para poder controlar. Tinha que medir pressão, fazer alguns controles. Você não conseguia comer? Porque a anorexia vai dando um negócio que parece que vai diminuir no estômago e aí você não consegue mais comer. Tem uma hora que você se esforça muito para não comer, então você sente fome, mas você se esforça e aí vitória quando você consegue não comer, quando você se autocontrola. E aí, depois, você vai perdendo realmente uma capacidade gástrica, porque você está diminuindo o metabolismo, você está diminuindo a ingestão. Então, o estômago é um músculo. Se você não está exercitando, ele não vai crescer. Então, eu fui perdendo realmente uma capacidade gástrica. Eu cheguei a ficar bem debilitada com a questão imune. Então, vírus, herpes, você vai... Mas e a sua mãe? Como é que a sua mãe não percebia? Ela percebeu, mas quando ela percebeu, já tinha ido muito além. Ela estava total fora do controle. Eu já estava, assim, extremamente resistente. Você sentava na mesa para jantar. Você fazia o quê com a comida? Jogava para o cachorro? Fazia o quê? Ah, sim, escondia a comida, fingia que eu tinha comido. Se ela dava meia volta, eu jogava pela janela. Pedia para as minhas irmãs esconderem. E as irmãs não notaram que você estava doente? Estaram, mas elas eram menores. Elas são menores, né? Então, elas acabavam me ajudando, porque elas achavam, não sabiam, ficavam confusas. E no colégio? Porque aí você ficou realmente, assim, uma caveirinha, ficou muito magrinha, muito esquelética. As minhas colegas comentavam bastante. Mas aí já não acharam a sua perna mais grossa? Não. Eles achavam que eu tinha alguma doença, câncer. AIDS, qualquer coisa, e até chegar em anorexia. Mas depois eles acabavam não comentando mais, porque eles viam que eu ficava bem irritada com o assunto, e aí... Você não tinha energia para nada, né? Não, pelo contrário. Isso que a Suzy estava comentando... É assim, eu não sei de onde vinha essa energia, mas assim, pedisse para eu pedalar, sei lá, 20 quilômetros eu ia pedalar. Se pedisse para fazer... A mente, a mente... Você tem uma energia que você fala, de onde veio isso? Exatamente. Da mesma forma, quando a pessoa tem um transtorno alimentar, ela está tão obstinada na questão de que tem o que emagrecer, tem o que emagrecer, que ela encontra uma energia, o corpo busca, busca nos ossos, busca no restinho de músculo que tem, ele vai tirando essa energia para que a pessoa consiga fazer esses rituais de exercício. Você se sentia bonita? Você olhava no espelho daquele jeito? Nossa, eu estava... Coloca a foto aí de novo. A gente vai colocar a foto. Você sentia bonita assim? Eu achava que estava arrasando. De boa fofobia. Assim? E cada vez mais eu queria ficar mais magra. Você olhava nessa foto sua e você falava, eu estou bonita? Antes, sim. Você conseguia... Você falou que você não conseguia sentar, porque realmente o bumbum tem uns ossos, você não conseguia ficar sentada. Na época eu fazia cursinho, eu parei de ir para o cursinho, porque eu não conseguia ficar muito tempo sentada. E aí até que eu recuperasse um pouco de peso, eu também não ficava muito tempo sentada. E eu também nem queria, porque eu queria ficar gastando energia, então eu ficava rodando Ah, pensava nisso também? Pensava o tempo inteiro. Você deixou de menstruar, com certeza? Com certeza, sim. Eu fiquei um ano sem menstruar. Caiu o cabelo? Muito. Eu até comentei com a Suzy, né? Eu passei um tempo depois, olhando essa questão do cabelo, eu tinha muito volume de cabelo. Depois da anorexia, eu nunca mais tive o cabelo igual. Não, bem ralinho agora, nunca mais. Mesmo repondo vitaminas, mesmo fazendo tratamento, nunca mais foi o mesmo. Então foram alterações... Matou o bumbum capilar, alguma coisa? Sim. Você, ainda mais que ela estava em fase de desenvolvimento, 16 anos, tem coisas que são irrecuperáveis. Não tem mais como... Foi a infraestrutura ficou alterada, o metabolismo ficou alterado. Que loucura isso. É, foi uma alteração fisiológica, talvez até pensar, né? Que mudou, então a gente sabe que o cabelo muda em determinado tempo, né? Mas nesse sentido, meu cabelo era muito mais volumoso, aí até então não. Tem algum dia que você se olhou e falou assim, eu tenho um problema? Desde o começo eu sabia que eu tinha anorexia. Eu pesquisava bastante, inclusive, nossa, eu sabia a caloria da pedra, assim. Você fala, Amanda, quantas calorias tem essa pedra? Eu ia saber. Então eu pesquisava muito sobre, aí apareciam lá sintomas. Todos batiam com tudo que eu fazia. Mas isso não adiantava. Não, você fica muito cego com a doença, você não percebe. Tem o nome disso, né? Você falou agora. Desmorfofobia. A pessoa se vê ainda gorda. Você se vê gorda ainda? Conta aquela questão que você falou, que quando começava a ter um pouquinho só de ganho, ela via gordura na barriga. Exato. Eu comecei a me recuperar, né? Comecei, me propus a comer. E aí, conforme eu ia ganhando um pouquinho de peso, eu sentia como se tivesse uma gordura na minha barriga. Então, lógico, qualquer volume que aparecesse aqui seria extra, porque não tinha nada, né? Mas eu achava que estava engordando um monte, horrores. Então, você toma uma proporção de imagem que não é a real, total, não é a real. E até para me observar e me entender que era aquilo mesmo, quem era eu de verdade, será que é isso que eu estou vendo no espelho, é o real? Eu demorei um tempo para me observar, assim. Às vezes, eu tinha medo de me olhar no espelho e eu estar mais gorda e eu não ter certeza que eu estava gorda. Então, mudou muito a minha percepção. Embora eu tenha me recuperado em um ano, ganhado peso, até eu me reestruturar com essa questão de me olhar no espelho, de saber quem eu sou, eu demorei uns quatro anos por aí para poder me olhar. E hoje, eu tenho certeza que eu estou assim. Em que momento que você conseguiu olhar para o espelho e ver você normal, que você está hoje e se achar bonita? Ó, logo quando eu me recuperei, um ano depois, eu já estava me percebendo um pouquinho melhor. Mas uns três anos, acho que quando eu terminei a faculdade, foi assim, mais o auge, assim, onde eu parei, me centralizei, depois de ter tido essa bagagem da universidade, eu estava mais centrada e mais organizada dentro de mim. Três anos? Acho que foram quatro no total. Porque você se olhava e se achava gorda? Não me achava gorda, mas eu tinha medo de que o que eu estava vendo não era realidade. Não tenho certeza dessa realidade. Você sente medo de ter uma recaída? Hoje, não. Eu costumo dizer até que eu tenho uma prova, assim, todos os dias, né, de que eu estou curada, porque eu lido com a minha alimentação e com a alimentação dos outros, né? Então, hoje, não mais. E eu acho que o que me reforça muito essa ideia de não ter recaída é o quanto eu posso colaborar com as outras pessoas. Tá, mas se você ficar nervosa, você come... Porque todo mundo joga um pouquinho na ansiedade, né? Assim, ou na TPM, você fica nervosa, você come mais ou você come menos? Como mais. Você come mais, norma, né? Como mais. Hoje, eu consigo comer volumes que antes, outra hora, não. É porque não entra também, né? É, na anorexia, exatamente. Mas na anorexia, para poder comer, eu cortava o pão, sei lá, 50 mil pedaços. Você falou que você só foi internada porque o seu rim começou a falhar. Isso, foi perdendo função porque eu não estava mais me hidratando. Ah, não bebi água também? Não estava bebendo mais água. Gente, olha isso. Quer dizer, é o contrário, né? Você vê uma pessoa que... Na realidade, é o mesmo distúrbio, só que o contrário. Acho que todos eles vêm de gatilhos que têm a ver com essa questão da padronização do corpo, de que um corpo belo tem que ser um corpo magro e que não é necessariamente uma ligação. Então, essa gordofobia, né? Gordo é feio, gordo é relaxado. Magro demais também, viu? Porque quando eu emagreço, o povo fica me xingando de anorexia, de um monte de coisa. É, não, mas estou falando. E eu fico brava porque eu nunca fui anorexia. Quer dizer, não sofro disso. Eu fico brava. Falei, gente, vocês sabem o que é anorexia, gente? As pessoas não sabem respeitar, né? Eu acho que o biotipo, a questão genética da pessoa, né? Exatamente. Cada um tem um perfil. Então, nós somos... E é isso que nos faz únicos, né? Você se diferenciar. Fora que se você tem um problema, a pessoa chega na internet e te ofende, assim, só piora, né? Quer dizer, a pessoa não está pensando no seu bem, quer mais é te ferrar mesmo. Porque se você está pensando, nossa, a pessoa tem um problema, você tenta... Você não precisa falar assim, vai procurar um... Não, você é... As pessoas atacam mesmo, né? Sim, às vezes se está magra é bonita, gordo é feio, né? Tem muito isso. E, às vezes, não sabe como que a pessoa está por dentro. Como que ela está se sentindo, se ela está magra, como que ela chegou nesse corpo. Como ela chegou, exatamente. Se foi de maneira saudável, se foi de bem com ela mesma, se foi feliz fazendo as escolhas que ela fez. Monique, no seu canal, as pessoas falam sobre esse tipo de coisa? Que elas são agredidas? Como elas se sentem? Falam as pessoas que você diz que são meus entrevistados ou as pessoas que dão? Não, as pessoas que é para fazer os comentários. Sim, muito. Nos comentários e muito no meu Instagram inbox. As pessoas abrem muito comigo. Isso que eu fico mais feliz com o meu canal, acho que eu consegui o objetivo que eu queria. É fazer com que as pessoas se sentissem à vontade de... Que eu, em cada vídeo, ajude uma, duas ou três pessoas. Isso eu consigo demais. As pessoas me procuram muito inbox, porque os comentários todo mundo vê. Então, no meu Instagram tem muito isso. Monique, eu estou passando por isso. Eu indico muito profissional. Outro dia, eu fiz uma entrevista. Eu entrevisto desde pessoas famosas a pessoas completamente desconhecidas. Profissionais renomados, muito legais. Sempre que tem alguma coisa para agregar e para dar. Então, muitas vezes, as pessoas me procuram. Falar, aquele profissional que você conhece? Muitas vezes, são os meus profissionais. Eu falo, sim. Esse eu assino embaixo, porque é o que eu uso para o meu filho, para a minha filha e meu marital. Não, não conheço, mas me indicaram. Então, eu indico o tempo inteiro isso. Então, é para isso que o canal serve. Muito bom. Quer dizer, você se uniu. Jeito de fé por Monique Cury. Viu, gente? Você conhece alguém que come tudo e não engorda? Nossa, eu já conheci várias. Inveja morra. E aqueles que não podem nem ver a comida, que também já engordam, né? Nós levamos dois modelos com esses biotipos para avaliação. Coloca aí. Luciana Gimenez, nós estamos numa clínica especializada em emagrecimento. Ao meu lado, a Bárbara. Gente, a Bárbara tem 1,63 de altura e ela pesa 101 quilos. Ali, a gente tem a Yasmin com 1,67 e 45 quilos. E hoje, elas serão avaliadas pela endocrinologista, a doutora Aline Nui, que vai fazer uma avaliação e também um exame de bioimpedância. Vamos ver? Tudo bom, Yasmin? Tudo bom, doutora. Qual que é a sua idade? Ó, eu tenho 24 anos. Bárbara, qual que é a sua idade? De 31. E Yasmin, me conta um pouquinho da sua rotina. Você faz atividade física? Faço, eu caminho bastante durante o dia. E Bárbara, você tem feito atividade física ultimamente? Não. Sedentária? Sim. E Yasmin, qual que foi o maior peso que você já teve na idade adulta? 45. 45? E o maior peso que você teve? 40. 40? Qual foi o maior peso que você já teve na idade adulta? Foi na gravidez. E qual foi o maior peso? Acho que foi 112. 112? E fora da gestação? É o que eu tô agora. E qual foi o menor peso que você sustentou por maior tempo na idade adulta? 75. 75? Nunca fui magra, doutora. E Yasmin, você se preocupa muito com o seu peso? Sim, me preocupa em relação a sempre estar me alimentando bem, né? Essa questão de não ser magra, desde a infância, adolescência... Sim, aqui tinha apelido na escola e tudo mais. É? Yasmin, você percebe às vezes em um dia de maior estresse, ansiedade, dá menos vontade ainda de comer? Sim, tem risco. Tenho. É, eu como muito errado, né? Muito bem. Então, Yasmin, esse é o seu recordatório do que a gente pegou de um dia que a gente considerou ruim. Um dia que você passou mais estresse, ansiedade e acabou ficando sem apetite. Então, nesse dia, você tem tido um consumo calórico, mais ou menos, de 915 calorias. É um consumo bem baixo, né? De nutrientes. Bárbara, então aqui também é o seu recordatório alimentar e aí a gente conversou a respeito daqueles dias de maior estresse, ansiedade, né? Que você identificou que tem um pouco de compulsão alimentar. Então, veja que nesses dias você acaba consumindo uma grande quantidade de caloria. O total de calorias de um dia foi de 3.392, em que a maior parte é o carboidrato. Luciana, chegou a hora da verdade porque elas serão submetidas ao exame de bioimpedância, que é um exame que analisa a composição corporal, como a quantidade de gordura, músculo e osso. É isso, né, doutora? Exatamente. Aqui vai sair tudo. Baseado no seu exame de bioimpedância, então a gente conseguiu constatar que você você está num peso muito abaixo do esperado para a sua altura. E isso pode colocar em riscos de saúde, por exemplo, disfunções hormonais, alteração do ciclo menstrual. Então, Bárbara, seu peso hoje é de 101 quilos. O que já te coloca na classificação de risco de obesidade classe 2, sendo a 3 o último estágio. E o percentual de gordura é de 44%, sendo o ideal de saúde mais ou menos em torno de 25. O estágio que você está hoje, então, na obesidade classe 2, te coloca então no risco maior para o diabetes, doenças como infarto, AVC. Bom, agora que a gente conseguiu fazer uma avaliação mais completa da saúde de ambas, o que a gente identificou? Que, no caso, a Bárbara, ela tem uma necessidade de ter um tratamento específico para perda de peso no intuito de saúde. E já a Yasmin, ela precisa de um tratamento também específico no intuito de um pouco de ganho de peso. Então, a gente montou aqui uma mesa, ambas têm praticamente as mesmas coisas, em que a quantidade e algumas associações vão favorecer uma a perda de peso e a outra ao ganho de peso. É isso aí, estamos de volta. E a gente está falando de um assunto que, realmente, as mulheres, e a gente está falando de mulher, mas também tem homem, né? As mulheres sofrem muito. Uma porque está gordinha demais, outra porque está magrinha demais. E é um fato que existe uma questão de gordofobia. A gente fala que não, mas tem, né? As mulheres mais cheinhas, apesar de tudo, porque hoje em dia a gente vê que o Politicamente Correto trouxe isso, né? Então, tem as suas sais, tem na capa da revista. Graças a Deus. Existem, claro, tem que ter mesmo. Para, realmente, incluir todos os tipos de corpo, porque existem mesmo. E outro dia eu estava passando, não sei onde, eu vi um manequim gordinho. Eu achei bem interessante um manequim gordinho, porque todo mundo compra roupa. Você compra roupa, ela compra... Olha, veja a diferença. Eu tenho 1,81m, você tem 1,58m. Você tem 1,65m. Está vendo? Todo mundo aqui é diferente, né? Exatamente. Cada um do seu jeito e todo mundo consome roupa, todo mundo quer ficar bonito. Igual. Só que eu acho que existe, sim, essa questão da gordofobia contra a mulher. Não adianta dizer que não. Verdade. Porque... Tem. Verdade, com certeza. E quando a gente emagrece um pouquinho, eu senti isso quando eu fiquei grávida, tá? E depois que nasceu o filho, eu me lembro que eu entrei numa loja e eu cheguei... Meu filho estava com dois meses, eu estava em Nova York, a pessoa falou assim, olhou para mim de cima a baixo, juro, olhou para mim de cima a baixo e falou assim, desculpa, mas o tamanho aqui a gente só vai até 44. Eu estava no 46. Nossa, eu saí de lá chorando arrasada, gente. Então acontece com todo mundo. Eu senti na pele isso. É horrível. Você fala, gente, por que eu não posso comprar uma roupa aqui? Eu vou para os comerciais e eu já volto e a gente vai falar mais sobre esse assunto. É isso aí, estamos de volta. E hoje falando de uma coisa que assombra muito as mulheres e os homens também, que é o peso, que é a sua identidade, né? Como você se vê. E aí a gente estava conversando aqui nos comerciais e vou até dizer, eu acho que as pessoas que te amam não vão deixar de gostar de você. Eu vou me incluir nessa. Ninguém vai deixar de gostar de mim se eu engordar dois quilos, se alguém aqui engordar dois quilos ou perder dois quilos. Então na realidade, é o seu problema com você mesmo. Acredite, se a pessoa gosta de você, não vai deixar de gostar para você engordar um, dois, três. Não tem isso, gente. Não existe. Eu queria agradecer. Monique, muito obrigada. Adorei a presença. Volte sempre. Adorei, obrigada. Vou mandar um beijo para minha mãe que deu essa brilhante ideia. Pera, beijo enorme. É um prazer aqui. E gente, siga o meu canal, o jeito de ser por Monique Cruz. Vocês vão amar. Cacau, você está linda. Não consigo imaginar vocês de uma forma diferente. Parabéns. E eu estou feliz. Por isso que está tão bonita. Estou muito feliz também de estar falando sobre esse assunto que é tão importante aqui com vocês, com mulheres que têm uma história, uma representatividade. Tem mais lá no meu Instagram. Eu compartilho minha rotina todos os dias e minhas experiências pessoais. Cláudia, com dois is oficial. Me segue lá, que eu estou lá compartilhando para a gente trocar essas ideias. Muito obrigada também. Michelle, olha, eu acho que você está certíssima. Cuida da sua bebê e se diverte, está linda também, viu? Sim, estou muito feliz. Acho que isso que importa é o que a gente está falando, né? A gente quando se autoconhece, sabe o que faz bem para a gente. Isso que importa. E eu estou feliz assim. Mas eu vou emagrecer. Vai chegar o momento que eu vou achar no meu tempo, né? É isso aí. Suzy, muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço a sua oportunidade. E que esse tema seja abordado aí com os pais, viu? É muito importante. E Amanda, muito obrigada também. Uma coisa interessante que você falou, que eu acho que todo mundo tem que guardar. Cuidado com o que fala. Você com 10 anos de idade, ouviu alguém falar, ah, está barrigudo. Isso marcou, né? Sem dúvidas. Eu acho que o que a gente passa, né, de informação, a gente não sabe se o outro está sensível. Isso mesmo. Se ele está engatilhado, perdeu um transtorno, é muito importante. Exatamente. E que mais pessoas cada vez mais discutam esse assunto, é muito importante. Muito obrigada por dividir essa história com a gente também. Então é isso. Eu acho que para terminar, é você realmente começar a pensar nos seus valores, no que você importa, nas suas sensações, no seu sentimento. Parar de tanto olhar para o seu peso. Beijo. Boa noite. Obrigada. Tchau, Delícia. Tchau.